Pelo, Pelo, Pelo Pelo, Pelo, Pelo Já não sei mais o que faça para te chegares a mim Em vez de um beijo sem graça Ter um daqueles sem fim Sem batota, sem trapaça Meu amor, chega-te a mim Já não sei o que precisas para chegar-se a meu redor Que queres tu mais que eu te diga Quando já sabes de cor Já não quero mais cantiga Chega-te a mim, meu amor Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Meu amor, chega-te a mim Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Calma, meu amor Chega-te a mim Calma, meu amor, chega-te a mim Já não sei mais o que invento para te chegares a mim E ter um beijo caliente Como eu nunca senti Com loucura finalmente Meu amor, chega-te a mim Já não sei o que precisas Para chegar-se a meu redor Que queres tu mais que eu te diga Quando já sabes de cor Já não quero mais cantiga Chega-te a mim, meu amor Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Meu amor, chega-te a mim Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Meu amor, chega-te a mim Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Meu amor, chega-te a mim Chega, chega perto do meu corpo Dá-me um beijo louco, louco Em vez de um assim, assim Chega, chega junto à minha alma Dá-me tudo o que me acalma Meu amor, chega-te a mim O que eu acalma Eu acalma Eu acalma Será que eu acalma